Oi, você pode me explicar que merda de foto é essa? Então né amiga, seja mais específica de que foto né, porque eu não sou vidente. Só espera a minha aba chegar que eu vou te explicar que merda de foto que é. O que que tem eu e eu sou lá no meio aí? É que a sua namorada e minha namorada tiraram uma foto quase se beijando. E lá vamos nós de novo. Tá, em primeiro lugar, elas estavam quase se beijando. Segundo, por que elas iam trocar a gente? Terceiro, você é burro ou o que? Que planeta você vive? Se elas fossem trocar a gente, elas já teriam trocado né, inteligente. Você já viu a foto? Espera a sua chegar aqui e eu mostro a foto. Eu, porque eu vi primeiro, não você. E você vai trocar de opinião rapidinho viu? Eu estou um pouco me encheu, não sei se você vai mostrar o coração lá ou deixou de mostrar o coração lá. O que que tem eu? Olha que eu resolvi aparecer a solzinha que tava no sol. Não fez sentido o que você falou, mas ok. Eu quero saber o que que tem o meu nome no meio da briguinha de vocês. É que você e minha namorada tiramos uma foto quase se beijando. Que merda de foto. É isso aí, rapariga. Ai, queridinha. Tá, tá. Explica aí por que a gente tirou essa foto sua. O imbecil a gente tirou essa foto pra provocar vocês duas. E tinha que ser quase se beijando? Óbvio, né palhaça? Senão não teria graça. Ai, ai, só a roça que caiu nessa. Eu te avisei que o meu vinho não ia cair nessa. Convencida. Ainda bem que eu descobri antes. Ninguém me fala nada, eu tenho que ficar descobrindo as coisas sozinha. Você é chata, hein? Não sabe nem aceitar uma brincadeirinha. Ah, só pra essa informação, achei que eu falei que eu ia comprar chegou, tá bom? Dani, você for promissão, não mandei você comprar.